Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês da minha caixinha da Glambox, tá? Essa é a SOS Verão, que por coincidência eu estou combinando com a caixinha, mas é pura coincidência, tá meninas? O que eu posso falar da Glambox desse mês? Eu tenho ponto positivo e eu tenho ponto negativo, mas eu já falo isso pra vocês. Só vou avisar que eu já tirei tudo da caixinha, já abri, já bisbilhotei, tem coisa que eu já usei, então calma lá que não tá do jeito que vem, mas ela vem sempre assim, bonitinha, com o panfletinho do que vem dentro, tá? Aí você abre ela e vem os produtinhos. Ponto positivo da Glambox desse mês, ela veio bem caprichadinha, tá? Então veio, que não está aqui pra me mostrar pra vocês, tá? A amostrinha do shampoo e condicionador da Pantene Expert, porque eu já usei. Veio também esse Pantene Expert, tá? Que é selador de pontas, que eu já utilizei, fiz uma primeira opinião pra vocês, mas eu ainda vou fazer uma resenha bonitinha, depois... Mas que eu ainda vou fazer uma minha opinião final, uma resenha direitinha pra vocês. Veio esse também, que é um tratamento fortificante, efeito densificador, tá? Que é pra usar na raiz, no couro cabeludo, e esse é pra usar nas pontas até o comprimento do cabelo. Não é pra usar no couro cabeludo. Então, os dois juntos, dá o comprimento do cabelo, tá? Veio também, full size, esse esmalte da... Esse esmalte da Granado, que eu achei uma cor maravilhosa. Essa daqui é a Aretha. Infelizmente, eu não estou com ele nos dedos, tá? Esse é um outro batom bom, um outro esmalte vermelho. Mas ele tem uma cor linda, eu já testei, tá? Ele é lindo, 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 é da coleção Pink. Muito lindo, veio o panfletinho, falando da Granado, mostrando as cores também que tem, tá? Veio uma amostrinha desse... É... Desse sabanete da Biocrema, que ele é antibacteriano, sabanete hidratante, esse é o flor de laranjeira. Ele é bem cheiroso, tá? Só que, se vocês repararem aqui, tá faltando isto. Então, esse é o meu ponto negativo da caixinha da Glambox desse mês, tá? Veio faltando o meu batom Beauty Color. Eu já entrei em contato com a Glambox, dizendo que não veio e... Como que eu devo proceder e o que eles vão fazer. Bem, estou esperando a resposta deles. Eu falei com eles ontem, então eles me deram um prazo de 48 horas pra estarem respondendo. Então, eu vou esperar esse vídeo pra tentar dizer o que eles me responderam. Se não, vai pro ar com esse adendo de que veio faltando um produtinho, tá? Então, eu vou procurar ainda, esperar a resposta deles pra pôr no ar já bem feitinho, bem direitinho. Se não vier nenhuma resposta, então, infelizmente, eu vou ter que pôr no ar assim mesmo, tá? Esses produtos eu vou estar fazendo uma resenha pra vocês, bem bonitinha, bem direitinha. O esmalte também eu vou estar utilizando e mostrando pra vocês direitinho a cor. Ele diz que ele é fortalecedor, então, vou ver se ele realmente ajuda a fortalecer as unhas e faço resenhinha pra vocês. Nessa minha caixinha também veio... Nessa minha caixinha também veio esses pads removedores de maquiagem da Beliz, tá? Esse aqui não é parte da caixinha. Troquei meus pontos que eu tinha na Glambox por esse que eu tava querendo, aí eu aproveitei e troquei. Então, eu vou fazer a resenha dele também, vou testar e falar pra vocês o que eu achei. Tá bom, meninas? Hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu estou um pouquinho triste porque não veio o meu batom, mas espero que isso seja resolvido em breve. Tá bom, meninas? Então, super beijo pra vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha, de compartilhar, favoritar, divulgar com as amigas. E se você quiser saber mais informações sobre a Glambox, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês estarem conhecendo. Tá bom? Super beijo e até a próxima. Tchau!